Mas falei, não, deixa assim, tá bom, vocês vão ser avaliados dessa maneira mesmo, e pelo menos dessa vez eu vou deixar vocês ali com a leitura, cada um com a sua leitura, cada um com o seu tempo. Mais uma vez, gente, quem? Eu tô aqui, eu vou ficar aqui até as seis, mas não fiquem falando, já terminei! Ouviram? Quem entendeu isso? Quem entendeu que não é pra falar, terminei. Entendeu aí, Duda? Entendeu, Yasmin? Olha, Duda, eu nunca falo, eu não falo. Então tá bom, não é pra ficar falando, terminei. Só sai da aula, se você terminou, só sai da aula. Cada um tem o seu ritmo, beleza, gente? Cada um tem o ritmo, tem gente que faz... Eu não vou estar nesse MD, então, nem vou ter como eu falo. E tem um detalhe, ó, não pense... Deixa eu corrigir? Não pense que as pessoas que estão terminando em primeiro lugar estão acertando tudo, tá, gente? Ah, nossa, a pessoa sabe muito, ela é muito inteligente, ela já terminou. Pelo contrário, gente, as pessoas que estão terminando em primeiro não estão lendo direito as questões, estão respondendo com pressa, querem só terminar por terminar. Façam com calma, gente, leiam com atenção, fechou? Então, leiam, façam com calma e não precisa falar que terminou. Bias, quer comentar alguma coisa? É, bem rápido. Eu diria, eu tô muito feliz que você não vai ler, porque quando você lê, atrasa um pouco, né, as... Tipo, a aula. Aí, hoje, hoje, terça, eu sempre tenho uma aula de inglês, aí, talvez, como só tem 45 minutos, das 6h45, fica mais fácil pra mim, eu fico mais tranquila fazendo. Porque daí eu não fico pensando assim, ai, eu fiz que daqui a pouco eu tenho que fazer muito rápido. Tá certo. Então, beleza, gente. Vamos projetar aqui. Como eu disse, eu não vou ler, eu só quero mostrar pra vocês algumas questões pra vocês ficarem atentos, tá? Você já corrigiu as provas que a gente fez, terça? Ainda não. Aqui, ó, gente. É... Tá complicado aí, Padilha. Tá. 10x0 pro computador. Ei, meu Deus. Padilha, você tem que clicar. Você não pode só colocar na tela, você tem que clicar. Eu tô clicando, não tá dando. Clica direito, não é só... Vai virar o meme do ano da Escola Engenha. Não vai colocar o negócio em cima, você tem que clicar. Botão esquerdo. Não tá vendo. Padilha, clica no negócio que tem embaixo, no Chrome mesmo, não na aba. Tá tudo gravado. Não tá vendo, cara. Ô, tá dando decepção, hein, Padilha. Padilha, clica no... Você tá colocando só o mouse em cima ou você tá clicando? Tô clicando, meu Deus. Acho que agora vai, vamos ver. Oi? Aê! E agora o vídeo já vai entrar lá. Você errou. Uau, que legal. Ah, não, é sacanagem. Não é possível. Não, agora vai. Gente, vamos lá. Ó o que eu quero que vocês tenham prestando atenção aqui. Essa daqui, não... Vejam só aquele detalhe, hein, gente. Lembrem... Fica quieto, Isa. Verdade, boa. Ó o áudio aí, por favor, gente. É... Por favor, lembrem sempre de ler... Lembrem sempre de ler a questão aqui de... Se é uma resposta só, se são mais de uma, tá bom? Fiquem atentos a isso. Normalmente, quando tem um quadradinho, vocês podem selecionar mais de uma e quando tem bolinha, uma só. Mas é só essa daqui que eu quero que vocês fiquem atentos. Essa daqui, ó, a três, era um exercício para ligar. Ah, você liga a coluna que está aqui com a que está aqui. Com flechinha. Se a gente estivesse na sala com papel, você ia fazer setinhas. Como a gente não está, você vai ter que escolher uma só. Então, para o alternativo, você escolhe só uma dessas três. Para o moderno, só uma. E para o tradicional, só uma. Mas não é igual, tá, gente? Cada um é um. Só vai ser selecionado um por linha e nenhuma resposta é igual. É essa que eu queria que você mostre. A quinto, não é verdadeiro ou falso. Vocês vão ler cada uma dessas alternativas aqui. A quarto, a quatro, desculpa. Então, a três, preste atenção, que era como se fosse para ligar. E a quatro, vocês vão ler cada uma das questões e vão falar assim, ah, essa é uma indústria moderna ou uma indústria de tecnologia de ponta? A cada frase, vocês leiam e identifiquem aí se é ou indústria moderna ou indústria de tecnologia de ponta. Beleza? Depois, o que mais? Essa daqui, não. Essa daqui, verdadeiro ou falso, vocês sempre fazem. Aqui também, ó. Não é verdadeiro ou falso. Cada uma das linhas, ou você vai dizer, isso daqui está falando de transporte rodoviário ou está falando de transporte ferroviário. Lembrando que a resposta é sempre aqui embaixo, tá? É ou uma ou outra. Não é as duas, né? Não são as duas. Ou uma ou outra. E eu acho que é isso, gente. É só isso que eu queria comentar e já vou mandar para vocês. Daí já pode sair da aula, prof? Se você quiser se sentir mais tranquilo para fazer a prova fora da aula... Padilha, na hora que você entrou na apresentação lá da tela da prova, apareceu... O Raver tinha mandado no chat. É meio lento o computador do Padilha. A primeira coisa que apareceu é meio lento. Beleza, gente. Boa prova aí para vocês. Eu vou tirar uma foto aqui, então quem estiver falando comigo, fala por já, porque eu não estou escutando. Oi, Padilha. Oi. Eu sei, Lu. Eu sei que está desligado. Obrigado. 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 Gente, se alguém precisar do significado de alguma palavra, se alguém quiser, a professora não entende a pergunta, estou aqui, tá, gente? Então, por favor, leiam as questões. Se está com dúvida do significado de alguma coisa, de alguma palavra, estou aqui. até as 18 horas. Tem bastante tempo para fazer. Aproveite para perguntar. Prof, então você pode me explicar de novo o que é extensivo? Rapidinho. Deixa eu só ver qual que é a questão aqui. É um... Então, Bia, eu também não posso falar muito, né? Porque se eu falar muito, eu já estou dando uma resposta, né? Isso que é um problema. Mas a pecuária extensiva tem duas, extensiva e intensiva. A extensiva é essa que usa grandes pastos, certo? Um território vasto, grande, um território grande, onde os bois, os animais, qualquer tipo de animal, né? Esse tem... É pecuária. Pode ser boi, pode ser porco, pode ser galinha. Eles estão sendo criados ao ar livre. A pecuária intensiva, ela é tratada num ambiente fechado, pequeno. Galinha, normalmente, ovo, galinha, é tudo pecuária intensiva. Por quê? Fica lá dentro de um galpão, as galinhas se cultivando, nascendo mais pintinho, botando ovo, fica tudo num lugar fechado num galpão, é uma pecuária. Porco também, fica ali, num cercado, é intensivo. O extensivo, normalmente, é pra gado, mas também tem gado intensivo também. Eu já sei que eu respondi bastante da questão, né, Bia? Explicando pra você agora. Pode falar, Isa. É que, assim, tu depois é pra te estar até 18 horas, tu não tem depois aula com o quarto ano? Eu não tenho aula com o quarto ano. Você quer começar comigo? Não, eu não queria saber. Não, eu não tenho aula. Ah, não, eu quero falar contigo, sim, no final da aula, quando todo mundo ir embora. Tá bom, pode ser, tranquilo. Gente, eu vou mandar aqui agora a prova pros pais das famílias que não pegaram o link, tá? Então, eu tô aqui... Opa, Dílha. Oi? Só de dúvida. Na 3, que tem a opção lá de a gente marcar, é pra botar se a técnica é daquele jeito alternativo, moderno, tradicional, ou se é um jeito alternativo usar aquela técnica? Ô, Léo, o que você tem que saber é o seguinte, que cada um desses, tem três, né? Tem alternativo, moderno e tradicional. Pra cada um desses é uma resposta diferente. Então, ó, você vai ler aqui, tem lá, uso de técnicas que preservam o meio ambiente e a qualidade dos produtos, tanto na lavoura quanto na pecuária. São usadas substâncias naturais ou de origem orgânica. Esse tipo aqui é um agrosistema que pode ser classificado como alternativo, moderno ou tradicional. Então, você vai ler, aí você vai saber qual que é o alternativo, qual que é o moderno e qual que é o tradicional. É uma resposta pra cada. Padilha, só pra avisar, eu tirei o som, tá? Então, se estiver falando alguma coisa comigo, eu não estou ouvindo nada. Tudo bem, Fernanda. Estou aqui pra caso você queira falar comigo, mas quem quiser ficar com o áudio aberto, aí vocês que sabem. Se você acha melhor ficar sem, deixa desligado mesmo porque eu vou ficar aqui falando com alguns alunos. Fala, Bia. Fala, Bia. Assim, eu já fiz a... é, dois, só que daí, na um, eu fiquei com uma dúvida, que é assim, ó, poderá ocorrer retirada da vegetação original à vegetação nativa. Então, quer dizer que eles podem tirar aquela pra vender e plantar outra? Não estou entendendo. quando a vegetação original ou a nativa é a mesma coisa, tá? A vegetação original ou mata nativa é a mesma coisa. São as florestas, as árvores que já existiam antes de ter qualquer tipo de atividade naquele território. Então, as pessoas chegaram aqui no Brasil, tinha vegetação nativa. Aí, as pessoas tiraram as árvores e criaram uma agricultura, construíram uma rua, construíram uma casa e também cultivaram gado, galinha, porco. Para fazer uma pecuária extensiva, será que é necessário tirar a floresta do lugar para ter campo, para ter criação de gado? Você entende isso daqui? Não é... Não pensa para vender o território. Eu quero cultivar gado num território grande. A floresta vai poder continuar ali? Como que eu vou cultivar gado com floresta? Eles vão ficar andando no meio da mata fazendo trilha? Como que faz para o gado ser cultivado? Você entende que o campo tem que estar aberto, não dá para ter árvore. Ajudou, Bia? Padilha. Oi. Lá na questão 3 eu estava olhando de volta lá, você colocou ampla. Está certo de ampla ou você escreveu errado que era amplia? Ampla mesmo. A questão aqui é ampla mão de obra, muita mão de obra. Tá? Sim. Não, eu fui pesquisar o sentido de ampla e não teria tanto sentido com essa frase pelo que eu pesquisei ali. É porque é amplo, pode ser, na verdade, não sei se você achou amplo, amplitude, o que é amplo é que tem muito, tem muita mão de obra. Muita gente para trabalhar. Padilha, eu vou sair aqui da chamada, tá? O que foi, Minaveia? Eu vou sair aqui da chamada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.